Muito obrigada pela confirmação, então vou dar início aqui ao nosso webinar. Meu nome é Catarine, eu sou engenheira de suporte técnico de campo e hoje vamos falar um pouco sobre a transmissão confiável de dados de processo através dos módulos de campo. Então falando um pouquinho sobre o grupo IFM, a IFM foi fundada em 1969 pelo Michael Marhoeffer e o Martin Buck e atualmente conta em torno de 7 mil funcionários distribuídos em 85 países. Com relação aos nossos mercados, então atingimos mais de 150 mil clientes em todo o mundo. Vou agradecer a vocês que estão participando, que são os nossos clientes, vocês fazem parte desse todo. Um pouquinho sobre o nosso portfólio, então a IFM ela tende a ajudá-los desde a parte de informação até a parte de software, na qual a gente tem a parte de requisições. Então, sensores de posição e processo, máquinas móveis, controle industrial, tecnologia de segurança, sistema de identificação e visão, sistema de monitoramento de conduções, tecnologia de conexão, IO-Link e softwares. Então, falando um pouquinho sobre as indústrias que a IFM hoje consegue atuar, são fabricantes de máquinas, automotiva, alimentos e bebidas, siderurgia, energia renovável, máquinas para embalagem, máquinas móveis e entre outras. Então, agradecer a todos os nossos clientes. E já voltando agora para a nossa apresentação. Então, falando um pouquinho sobre os sensores, então o sensor ele é um dispositivo que detecta alguma característica do ambiente, seja calor, seja temperatura, temperatura, pressão, a gente pode considerar os sensores, a gente pode considerar os sensores olhando para nós com os nossos sentidos e ele se transforma isso em outro elemento. Então, qual que seria esse elemento? O sinal de saída. Então, a gente tem o sinal digital, o sinal analógico e IO-Link, onde os processos automotivos, os processos industriais, os processos alimentícios, os diversos tipos de processos, não estão requerendo apenas informações básicas do processo. Tem essa necessidade de, além de você sentir como está o seu processo, isso os sensores são capazes de sentir como está o seu processo, a gente precisa também sentir como estão os nossos sensores dentro desse processo. Então, hoje, a percepção é totalmente diferente. Então, antes a gente só tinha aquela preocupação em garantir que o nosso processo estivesse funcionando. Hoje, além da gente ter essa preocupação que o nosso processo está funcionando, a gente também tem a preocupação de como os nossos equipamentos estão funcionando, né? Evitando uma manutenção inesperada, evitando quebra de equipamentos, né? Em momentos inoportunos, parada de produção, porque tudo isso gera gastos e prejuízos dentro da indústria. E aí, como que a gente consegue fazer esse monitoramento dos sensores? Não somente do processo, porque o processo entregando tanto o valor digital, quanto o sinal analógico, quanto o sinal IO-Link, ele vai estar entregando esses valores de processo que a gente consegue ter do nosso equipamento. Mas, olhando mais a parte de diagnóstico do nosso sensor, a gente hoje precisa receber esses dados de diagnóstico do sensor. Então, a gente recebe esses dados de diagnóstico do sensor através dos dados acíclicos. Então, a gente tem dois tipos de dados, né? Os dados cíclicos, que estão em ciclo de repetição do processo. Então, aqui a gente tem como exemplo temperatura, pressão, nível, vibração, entre outros dados de processo que a gente tem. E também tem os dados acíclicos. Então, os dados acíclicos, a gente tem acesso ao fabricante, dependendo também do tempo que o sensor fica na indústria, às vezes fica um pouco difícil de identificar qual que é o nome daquele fabricante, qual que é o modelo daquele produto. Então, o sensor já traz consigo o nome do fabricante e o número de série também dele. E também a gente consegue fazer um monitoramento da vida desse componente. Eu vou falar um pouquinho mais das vantagens da tecnologia Ionink. E também um relatório de falhas. Então, hoje o sensor, ele consegue te passar se está tudo certo dentro dele, dentro do processo que ele está atuando. E assim você ter uma garantia que aquele sensor está exercendo o seu trabalho de forma ideal. Falando um pouquinho das vantagens da tecnologia Ionink, que a gente tem acesso aos dados acíclicos, nós podemos citar algumas dessas vantagens. A primeira seria vários valores de medição. Hoje, em processos, a gente precisa monitorar mais de uma grandeza em um único processo. Então, processos que precisam de fluxo e temperatura, tem processos que precisam de pressão e temperatura, tem processos que a gente precisa tanto vazão quanto temperatura, quanto o valor de consumo que eu estou tendo. Então, isso a gente consegue fazer esses valores de medição. Por exemplo, os sensores da IFM, a gente tem sensores que entregam dois, três valores de medições diferentes. E aí, como que a gente faz para ver esses valores diferentes dentro de um único sensor? Através da tecnologia Ionink. Se você utiliza um sensor no modo convencional, digamos digital ou analógico, um sensor de pressão, por exemplo. Então, no sinal analógico, você vai ter somente a pressão, o valor mínimo e o valor máximo, ou você pode escolher e utilizá-lo como temperatura, fazendo uma análise do valor mínimo e o valor máximo do seu processo. Quando você utiliza essa tecnologia, você desbloqueia o potencial daquele sensor e aí você consegue utilizar tanto a pressão quanto a temperatura em um mesmo sensor. E assim, economizando valores com relação ao preço de sensores e também economizando dentro do seu processo. A segunda vantagem que nós podemos citar é a prova de manipulação. A gente consegue fazer o bloqueio desse sensor. Então, é feito um ajuste inicial nele, dos valores mínimos, dos valores máximos. A gente consegue criar os alarmes. E aí, no caso, a gente quer que esse valor seja bloqueado, evitando assim uma manipulação. Então, nós conseguimos fazer esse bloqueio tanto pelos botões de parametrização do sensor. Então, o usuário vai ter acesso somente aos valores, não conseguindo alterá-los. E também a gente consegue fazer esse bloqueio via software. A outra vantagem que nós podemos citar da tecnologia Eolink é sem perda dos valores de medição. Então, hoje, os sinais analógicos, eles são digitalizados através do conversor e escalonados para o CLP, né? O nosso CLP recebe valores digitais, levando em precisões do valor atual de medição. Então, com a Eolink, os valores de medição são enviados digitalmente para o CLP, por isso que o valor transmitido corresponde exatamente ao valor medido. A outra vantagem que nós podemos citar aqui é a troca simples do sensor. Então, vou dar um exemplo. A gente vai citar um pouquinho mais das remotas, aí o link mais para frente, né? Mas a gente consegue parametrizar numa porta por Vendor ID e Device ID um modelo de sensor, você descarregar os parâmetros daquele sensor que você comprou. E aí, qual seria a vantagem disso, né? Ah, futuramente eu vou precisar trocar o meu sensor. Eu não preciso lembrar daqueles parâmetros que eu coloquei lá atrás. Ou até mesmo precisar parametrizar de novo, eu só coloco o novo sensor que eu fiz a troca nessa porta da remota Eolink, e aí eu já consigo ter os dados do sensor anterior sem precisar parametrizar nada. A outra vantagem é a identificação. Então, os sensores Eolinks, eles são identificados por Vendor e Device ID, assegurando que o usuário utilize apenas peças de reposições originais. Então, cada peça traz consigo o Vendor e o Device ID. Então, o nome da IFM e o código desse produto. E por último, também podemos citar como vantagem da tecnologia Eolink, a resistência e a interferência. Então, a Eolink, ele é baseado no sinal de 24 volts, sendo especialmente sensível a influências internas. Então, cabos blindados não são necessários. Conectores que utilizamos são os M12 padrão. Aqui, a gente consegue ver que o Ionic, o nosso robozinho, ele é sossegado. Por que ele está sossegado? Porque a gente consegue também ter várias informações. Então, uma das informações importantes que a gente consegue ter é a informação da porta qualificadora. Então, o que essa porta qualificadora a gente consegue ter de informação? A gente consegue ver se o dispositivo teve um erro ou algum aviso através de bits. A gente também consegue ver se os dados de entrada e saída estão válidos. A gente consegue ver se o status de entrada digital está sendo usado ou não. Se o status de entrada digital do pino 2 e do pino 4, que a gente utiliza como sinais de sinal, estão sendo usados ou não. E também mostra se o dispositivo Ionic foi reconhecido e se está parado e operando. E também a gente consegue ter uma base se os nossos conectores houve um rompimento. Então, se houver um rompimento de conectores, eu consigo ver por aqui se está conectado ou não. Por isso, ele sossegado, tomando o seu suco. E aqui falando um pouquinho sobre as arquiteturas, nós temos dois modelos de arquiteturas. A primeira é a duplicação da informação. A gente pode chamar ela em uma arquitetura em Y. Então, a gente tem aqui os nossos sensores comunicando com os nossos mestres. A gente pode chamar ela de máscara, Eulink, remotas, inteligentes. Isso depende de cada um. Então, a gente tem uma duplicação da informação. Então, a mesma informação que está indo para o meu CRP, ele está indo para um sistema superior. Então, com isso, eu consigo ter uma redundância ou um double check e validar que essa informação que está chegando, tanto no meu PLC, quanto no meu computador, são informações verdadeiras. E a segunda arquitetura que nós temos aqui é a Bypass. Então, o nosso CRP, ele recebe uma quantidade menor de informação, né? Apenas os valores necessários de informação e a gente consegue mandar a maior quantidade de informações para a nossa nuvem, para o nosso sistema superior, MRP, e também para a visualização. Então, o nosso CRP, ele recebe uma quantidade menor de informação. Então, refrisando um pouquinho das arquiteturas, a gente tem uma que faz a duplicação da informação e uma que a nossa nuvem recebe mais informação do que o nosso CRP. Isso aqui você consegue aliviar, né? O CRP, podendo utilizar ele com outros componentes, sem sobrecarregar ele com tanta informação. Então, cada uma dessas arquiteturas tem as suas vantagens. E aí, falando um pouquinho sobre as vantagens das remotas Ionink, as remotas Ionink trazem algumas vantagens consigo, né? E eu consigo citar umas que eu acho bem legais para o processo industrial. E vocês vão ver que uma já automaticamente se liga à outra. Então, a primeira que a gente pode citar é a redução de cabeamento. As remotas contêm de quatro a oito portas. Então, esse modelo aqui tem quatro portas. Com isso, temos uma redução de cabeamentos enviados ao CRP. Como que isso pode acontecer? Então, você precisa conectar quatro sensores ao seu CRP e cada sensor possui três fios. Então, alimentação positivo, negativo e o fio de sinal. Com isso, você terá que levar doze fios para o seu CRP. E aí, já poderemos considerar outra vantagem, né? Juntamente com o número de entrada que você vai ter disponível no CRP, que pode ser outro problema. Então, às vezes também o nosso cartão, o cartão que tem de CRP, são poucos cartões de input, né? Então, a gente não consegue colocar o tanto de informações ou colocar todos aqueles sensores, precisando fazer uma compra de cartões. E aí, no caso, indo também um pouco mais além, há necessidade de cabos especiais e blindados para trafegar essas informações. E aí, a vantagem da remota, né? Então, em vez de você levar aqueles doze cabos para o seu CRP, você vai levar um já conversando diretamente com o protocolo de comunicação, cabo padrão M12, não precisa ser blindado. E aí, você já consegue também automaticamente reduzir o número de cartões no seu CRP. Então, redução de cabeamento, disponibilidade de cartões no CRP e não necessário cabos blindados. Também, as outras vantagens, como são remotas IO-Link, as vantagens de tecnologia IO-Link já estão todas embutidas dentro das remotas que são IO-Link. E aí, falando um pouquinho mais relativo aos modelos, temos aqui, primeiramente, a nossa linha Standard Line, né? É uma linha padrão, mas antes de frisar mais no benefício de cada linha, de cada solução que a gente tem na linha FM, eu gostaria de falar um pouquinho da diferença dos módulos, né? Então, a primeira diferença que nós conseguimos ver aqui são os módulos de quatro portas e os módulos de oito portas. Então, a gente tem módulos de quatro portas e modelos de oito portas. A outra diferença que nós conseguimos ver aqui é a cor. Então, um na cor laranja, o outro na cor branca. O na cor branca, ele é mais específico para projetos higiênicos, né? Como indústria de alimentos e bebidas. E o seu diferencial, que a gente consegue ver aqui, é o grau de proteção IP69K, que possibilita a lavagem com maiores temperaturas e jatos de impressão sem danificar o componente. Então, a lavagem desse item pode ser mais segura devido ao seu grau de proteção IP69K. Então, também temos aqui como vantagem o protocolo de comunicação. Essa linha a gente tem em Profinet e Ethernet IP. E agora, voltando mais um pouquinho sobre a linha Standard Line. Então, primeiramente, a gente tem aqui o nosso fio de bus, na qual a gente permite uma ligação diretamente com o CLP ou o sistema superior e também uma saída para fazer uma ligação em varal. Então, se eu quiser conectar aqui várias remotas uma a outra, enviar somente um cabo para o seu meu CLP, eu consigo. Então, a gente consegue ter uma distância de uma remota para outra de até no máximo 100 metros. E aí, conectando elas em varal. Ou também chamado de TG-Chain. E aí, depois, nós temos aqui a nossa alimentação, a alimentação da remota. E nós temos as possibilidades das quatro portas e das oito portas. Esse modelo, ele suporta duas entradas digitais ou uma em IO-Link. E aí, ele é específico para ligação de sensores devido à sua corrente. Então, ele fornece de 200 a 300 miliamperes de corrente, no máximo, aqui por saída, para ligação de sensores. Então, esse modelo, ele é específico para sensores digitais e IO-Link. A gente tem o nosso outro modelo, da linha Powerline. Então, nós podemos ver aqui a mesma coisa do fio de bus. Então, a gente consegue conectar diretamente no CLP ou no sistema supervisório e sair também com essa comunicação para fazer uma ligação em varal. E aí, o diferencial também a gente consegue ligar ele pela parte de alimentação. Então, a gente consegue fazer também um varal nessa parte de alimentação. Então, o nosso módulo, ele recebe aqui a nossa alimentação e ele sai com 12 amperes para alimentar os próximos componentes. E aí, nessa linha, nós temos os modelos de quatro e oito portas. A gente considera como porta A as portas que são somente ligação de sensores e as portas B como ligação de atuadores, válvulas, né? Entradas que precisam de maior quantidade de corrente. Então, olhando um pouquinho aqui para as portas A, a gente tem o modelo para as portas A com comunicação Ethernet e Profinet. E a gente tem esse modelo com as portas A e com as portas Bs. Então, nas portas Bs, a gente consegue ter uma maior disponibilidade de corrente. Então, a gente consegue ter 3,6 amperes aqui para esse canal e a gente consegue, em uma única porta, 1,6 amperes. E aí, fazer a divisão entre os demais canais. A gente também tem o nosso modelo, o data line. Então, no modelo data line, nós também temos o field bus que permite tanto a comunicação direta com o sistema MRP também. E essa ligação em varal. E aí, no caso, a gente tem um adicional aqui da porta IoT. Então, utilizando essa porta IoT, eu consigo mandar essa informação diretamente para o sistema supervisório. Nesse caso aqui, eu posso utilizar também como uma duplicação da informação, passar diretamente para o meu sistema MRP com uma maior quantidade de informações. Aqui, no caso, eu tenho dois endereços de IPs, tá? Em uma única remota. Então, um para trafegar os dados em field bus e a outra em IoT. Então, eu consigo ter uma maior quantidade de informações e essas informações sendo distribuídas em dois pontos diferentes. Também tem a parte de alimentação, IO-Link ou duas digitais. E aqui, nesse modelo, eu tenho uma quantidade maior de protocolos que a gente pode conversar. Então, Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus e IoT. E esse modelo, eles são modelos com portas-as. Então, lembrando que as portas-as são para conexão de sensores sendo disponíveis no máximo 300 mA por porta. E aqui é um modelo um pouco mais recente da EFM, que é a linha Performance Line. Essa linha, ela tem que ser um pouco parecida com a linha do AL12, né? Do Power Line. Com a linha Performance Line, a gente consegue também fazer essa conexão do field bus. Então, e também a ligação em varal. Então, a gente consegue rodar esses dados com o CLP, um sistema supervisor e também trafegar isso em uma ligação em varal, mantendo apenas um cabo sem nível. Ele tem um padrão de cabo de alimentação mais específico para a indústria automotiva. Ele segue os padrões da AIDA, que são padrões de indústrias automotiva. E aí, esse cabo, ele fornece uma quantidade maior para os demais masters que serão conectados. Então, nossa saída de alimentação, então, nosso Power OAT, a gente tem em torno de 16 amperes saindo desse master. E a gente tem, nesse modelo, nós temos os modelos com quatro portas e os modelos com oito portas. E a gente consegue ver aqui que a cor já é diferente. Então, a gente consegue ter um modelo com quatro portas B ou um modelo com quatro portas B e quatro portas A. Então, a porta A, ela funciona da mesma forma que a conexão dos sensores, as portas B para atuadores. E aí, o que nós temos aqui de diferencial na porta B? A gente consegue, no máximo, então, dois amperes em uma porta e aqui no canal, três vírgula seis amperes. Então, eu consigo trafegar aqui três vírgula seis amperes. E aí, se no caso tiver algum item que consuma a massa, eu utilizo os dois amperes em uma porta e depois distribuo esse um vírgula seis restante entre os demais canais. E o legal desse modelo é que nós podemos fazer a limitação de corrente por porta e o monitoramento de energia. Então, dessa forma, nós conseguimos utilizar apenas o que é pertinente ao nosso projeto. Então, tendo uma análise do equipamento e também a economia. Então, a gente consegue fazer todo esse monitoramento e também essa limitação de corrente por porta. A gente consegue escolher o que a gente vai utilizar em cada uma das portas do equipamento. Com a comunicação em propinete e com a comunicação em Ethernet IP. A gente tem um modelo aqui, gabinete line. Esse modelo é um pouco diferente com relação aos graus de proteção. Então, esse modelo, ele é específico para painel. A gente tem tanto no modelo Profinet, Ethernet, EtherCAT, Modbus e IoT. E esse modelo, ele segue os padrões dos modelos da linha DataLine e Sunderline. E aí, a gente consegue ter esse modelo também para gabinete. E falando um pouco sobre as remotas em ASI. Então, o ASI, ele tende a diminuir os nossos cabeamentos. Então, em vez de você ficar mandando vários cabos, você consegue utilizar apenas dois fios para trafegar dentro da empresa, dentro de um processo específico. E a gente tem agora as remotas que ligam já com o protocolo direto de comunicação em ASI. A gente tem quatro modelos aqui de remotas que nós podemos utilizar. Então, falando um pouquinho do modelo com quatro portas. Esses modelos, eles são parecidos, também com forma de ligação. Então, o que vai diferenciar desse modelo para esse é o grau de proteção IP69K, sendo esse branco para sistemas higiênicos. Então, podemos citar processos de alimentícios e processos de bebidas. Mas, com relação à parte de ligação elétrica, esses modelos, eles atendem na mesma performance. Então, o modelo de quatro portas, ele utiliza tanto o cabo ásio, o cabo amarelo, que a gente pode falar assim, e também o cabo auxiliar. Geralmente, na cor preta, o cabo 24 volts auxiliar para alimentar esse massa. Então, você precisa tanto do cabo amarelo, quanto do cabo auxiliar para alimentar esse massa. E ele fornece uma capacidade de carga entre as portas de 1,1 ampere. E aí, passando um pouquinho agora para os modelos de duas portas, esse modelo, ele já é diretamente para ligação com o cabo amarelo ásio. Então, este modelo com duas portas, esses dois modelos, eles não precisam da alimentação auxiliar do cabo preto. Então, a gente consegue interferir somente com o cabo amarelo aqui neles. E aí, no caso, eles são modelos de duas portas, somente ligação em ásio, com uma capacidade de 300 miliampere. Bom, com relação aos modelos, eu já consegui passar todos aqui para vocês. Nós já conseguimos ver todos os modelos diferentes, remotos que nós temos. Então, os modelos de remota, eles servem para diversos tipos de aplicações. Cada um modelo de remota pode ser mais viável para um tipo de processo. E o importante é revisar, independente da remota que seja, ou que é utilizada em seu processo, você tem a oportunidade de fazer um monitoramento eficiente dos seus equipamentos. Então, você conseguindo fazer esse monitoramento inteligente, você consegue atuar de uma forma mais precisa, evitando manutenções indesejadas e também trabalhando de forma mais segura, tendo certeza tanto do seu processo quanto dos seus equipamentos. Eu vou só dar uma olhada aqui no chat, tá? A princípio, eu quero mostrar para vocês também a parte prática. Eu conectei ele aqui no LRDevice, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, por enquanto não tem nenhuma pergunta. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ir fazendo através do chat, tá? Eu vou olhando aqui, depois a gente vai conversando referente a essas perguntas, se tiver alguma dúvida com relação à apresentação. Agora eu vou mostrar aqui o meu LRDevice, que é um software da IFM, antes da gente finalizar. Então, aqui eu tenho a minha remota ou meu master e o link conectado. Eu tenho dois itens. Então, o primeiro é um juntor, tá? E aí, o segundo que eu tenho é um sensor de pressão. E aí, mostrando pelo software, eu já consigo trazer os dados do equipamento. Então, Vendor ID e o Device ID. Então, o Vendor ID 310, que é o número da IFM dentro do consórcio da IFM, não vale lembrar que o IO-Link não é específico da IFM, tá? Diversas empresas fazem parte dessa comunicação ponto a ponto, né? Então, não é específico da IFM e cada uma das empresas tem um número dentro desse consórcio IO-Link. Então, a IFM também tem o seu número e todos os seus equipamentos que entram para dentro dessa tecnologia também levam um número. Então, olhando um pouquinho aqui o nosso software, a gente consegue ter toda a parte de parametrização. Então, em vez de ir lá no sensor, parametrizar dado a dado, a gente consegue já puxar todos esses parâmetros e fazer alteração diretamente no nosso computador. E aí, mostrando um pouquinho aqui do cockpit, esse sensor, ele é um sensor de pressão e temperatura. A gente está utilizando ele aqui com o IO-Link. Então, vocês já podem ver que eu já tenho um desbloqueio do potencial. Eu estou utilizando um único sensor para fazer duas medições. Então, como vocês podem ver aqui, PM1504, que é o sensor que eu estou utilizando, esse é o código dele. E aí, eu consigo ter a minha variável de pressão. Pronto, só simular aqui. Então, eu consigo ter a minha variável de pressão e também a minha variável de temperatura. Então, eu consigo fazer um monitoramento de duas grandezas ao mesmo tempo, além de saber como está o status do meu dispositivo. Se é uma manutenção requerida, se eu preciso fazer uma substituição. Ainda bem que agora meu dispositivo está ok. Então, eu posso operar tranquilamente e ter a garantia de que vai estar funcionando e que os valores que estão sendo chegados são valores corretos. E aí, eu também consigo ter essa análise por diagrama. E também, se eu quiser fazer, exportar esses arquivos em CSV, eu consigo fazer a exportação desses dados que foram medidos. Bom, com relação à apresentação, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, é mostrar que a gente consegue fazer diversas análises, bloquear quanto o potencial do sensor, quanto a economizar cabeamento, reduzir de diversas formas, e ter um processo inteligente, e além disso, receber diversas informações. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, mostrando um pouquinho também da diferença dos modelos. Muitos dos nossos clientes têm diversos modelos, cada um adequados, digamos assim, para o seu processo. Então, entender um pouco do que vocês têm hoje no seu processo e também o que vocês podem ter em algumas áreas que hoje vocês não têm. Então, entender um pouquinho disso e também entender todo esse potencial que a gente pode desbloquear e também ter mais efetividade nas nossas medições. Então, falando um pouquinho sobre os próximos webinars, dia 21 do 8 teremos dois webinars, confiabilidade na indústria de alimentos, soluções e FMs para monitoramento de ar comprimido. No dia 11 do 9 eu peguei só um, mas tem outro também, controle de indústria 4.0 parte 3. E aí, se você quiser ter todo o controle da nossa agenda de webinars e poder participar dos nossos webinars até o final do ano, tem aqui um link na qual você pode acessar e ver toda a nossa agenda de 2020. Também temos as nossas redes sociais na qual são divulgadas as novidades, os produtos, também são divulgados alguns vídeos, tanto vídeos técnicos da parte de parametrização, também como os vídeos comercial e também nas nossas redes vocês conseguem ter um controle dos nossos webinars que estão ocorrendo. Então, segue aí nas redes sociais, siga-nos. E aí, eu quero agradecer também a atenção de todos, né, nessa sexta-feira, agradecer a todos pela presença e participação. Então, se vocês têm alguma dúvida com relação aos produtos, fico à disposição. Então, meu e-mail, catarine.moura.ifm.com. Ficou com dúvidas com relação a certificado, a plataforma, tenha também alguma sugestão para a plataforma, também deixo o meu e-mail do marketing, atendimento.br arroba.ifm.com. Agradecer a vocês pelos comentários, participação e até o próximo webinar. Muito, muito obrigada. Obrigada.